Bom dia, bom dia, bom dia! Dando sequência aqui na nossa série de lives Mulheres da Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre uma mulher que foi muito importante na nossa história. São as lições da vida de Sara. É uma história bem conhecida, né? Sara foi a esposa de Abraão e tem muitos ensinamentos pra gente aprender aqui com a história da vida dela. Muitos erros que ela cometeu, que a gente pode aprender com esses erros também. E muitos acertos que com certeza foi o que fez aí o nome dela, né? Foi o que a tornou essa mulher tão importante pra nós. Então, trazendo um pouquinho aqui da história, desde quando Deus chamou Abraão pra sair de Ur dos Caldeus em busca da terra que lhe prometera. Sara acompanhou o seu marido, acreditando no chamado e nas promessas de Deus. A palavra do Senhor a Abraão começa com uma ordem. É a crescida de uma promessa e termina com uma benção. Eu vou repetir isso daqui porque é assim que Deus age na nossa vida. Só que a gente precisa ter essa resiliência e essa paciência pra esperar, né? Então, ó, a palavra do Senhor a Abraão, ela começa com uma ordem. É a crescida de uma promessa e termina com uma benção. Pela fé, Sara deveria ter pacientemente aguardado a benção prometida pelo Senhor até recebê-la. Sara era estéreo e Deus prometera ali que ela teria filho, né? Porém, ela não esperou e ali foi o maior erro dela. Então, e ela tinha muito, né, o desejo de ser mãe. Por isso, a palavra do Senhor foi recebida com alegria e esperança, animando-se a unir-se a seu marido na aceitação do desafio divino. Porém, ela não esperou, né? Não tente dirigir a Deus antes, confie na sua direção. Com o passar do tempo, como Deus demorava a cumprir o que lhe prometera, às vezes parece que ele demora em atender os nossos clamores. Ela começou a ser atentada, a duvidar da palavra de Deus. Pois suas atitudes demonstram que sua fé andava meio abalada. É a hora que o inimigo começa a lançar setas aí na nossa vida, para que a gente passe a não confiar, passe a desacreditar nas promessas de Deus, né? E assim foi acontecendo com Sara. Primeiro, ela tentou dar uma mãozinha para Deus, a fim de ajudá-lo a cumprir a sua promessa, arrumando Agar para Abraão. Agar era uma serva, né, dali deles, e o que só trouxe aborrecimento e conflitos na vida. Depois, riu de Deus, de maneira até zombeteira, quando ele repetiu a promessa, feito há 25 anos antes, demonstrando que a fé que a motivara no passado já não existia mais. Quando você for tentada por Satanás, a duvidar da providência de Deus para a sua vida, não tente resolver seus problemas sem ele, né? Às vezes a gente recebe a promessa de Deus e a gente pensa assim, Ai, tá demorando muito, eu vou dar o meu jeitinho aqui. Não vou esperar, acho que Deus esqueceu de mim, acho que Deus mudou de ideia, né? Deus não muda de ideia. Deus não muda suas promessas. A gente precisa aprender a esperar e a confiar. E, como Sarah, ela teve que ser exposta, né, a um bom tempo de espera, ela começou ali a receber as investidas de Satanás. Quando você for tentada por Satanás, a duvidar da providência de Deus para a sua vida, não tente resolver seus problemas sem ele. Ore, fervorosamente, espere no Senhor, lançando sobre ele toda a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É normal a gente ter essa ansiedade, né? Essa... Esse sentimento de que, Ai, tá demorando demais para acontecer essa promessa. É aí, nesse momento, que a gente tem que aumentar a nossa oração, aumentar a nossa fé, e provar o quanto a gente confia e acredita nas promessas do Senhor, né? Eu até contei isso recentemente, que eu estava orando por algo que eu gostaria muito que acontecesse. Orei, jejuei, né? Fiz um jejum até bem longo, assim, porque eu queria realmente entregar esse... Essa confiança, né? Esse sacrifício para que eu pudesse ser ali abençoada. E não aconteceu. Eu não me aborreci. Eu entreguei. Falei, Deus está nas Tuas mãos. Eu entrego, eu vou confiar. Se o Senhor me deu a visão, Ele irá te dar a provisão. Entende? Então, só confia e entrega. É muito difícil da gente entregar. Sabe por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer no nosso tempo. E a gente precisa entender que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Porque Deus vê a gente para a eternidade. E a gente precisa acreditar e confiar nisso. E aí, quando eu entreguei, continuei orando. Continuei trabalhando. Continuei confiando. Não aconteceu só aquilo que eu havia pedido. Aconteceu de uma maneira muito melhor. Mas muito melhor. Porque Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele cuida da gente no detalhe. Ele não faz só aquilo. Ele faz muito mais. E aí, voltando aqui para a história. Bom dia, Lu. Bom dia, Carla. Sejam bem-vindas, meninas. Aproveitem, né? Para compartilhar essa palavra. Hoje eu estou falando das lições da vida de Sarah. Que está em Gênesis 23. Para quem quiser acompanhar. É uma história maravilhosa. Cheia de lições aqui para nós. E segunda lição aqui da vida de Sarah. A primeira, para a gente não tentar dirigir Deus. É deixar Ele nos dirigir. Segundo. A conivência com o pecado é pecado? Não foi de Sarah a ideia de se passar por irmã de Abraão. Este erro teve a sua origem na mente do seu marido. E tanto no Egito como em Gerar, ambos passaram momentos de grande aflição. Pois sabiam que estavam pecando ao dizer meia-verdade. Porque por medo, por medo, Abraão mentiu sobre Sarah. Ele disse que ela era a sua irmã e não a sua esposa. Porque eles temiam que acontecesse algo. É importante salientar que aos olhos de Deus, meia-verdade é igual a uma mentira inteira. Não existe uma mentirinha, né? Para Deus. Mentira é mentira. É isso que Jesus nos ensina ao dizer. A vossa palavra seja sim, sim. Não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Isso está em Mateus 5, 37. E ela, por conivência com a mentira, porque ela continuou ali com a sua mentira também do marido. Sarah também pecou. Pois ela deveria ter exigido uma postura mais verdadeira e mais digna por parte do seu esposo. Então, ela deveria ter se posicionado e não simplesmente aceitado ali que ele pecasse e ela acabou pecando junto. Alguém poderá até afirmar que eles estavam confiando que Deus os livraria daquela enrascada. Como de fato os livrou? Porque Deus é um Deus misericordioso, né? Porque o Senhor é sempre fiel para com os seus filhos, mesmo nos momentos de infidelidade por parte deles. É tão interessante isso, né? Porque mesmo não acreditando, mesmo não confiando, mesmo pecando, Deus continua sendo Deus para nós. Contudo, agir errado na expectativa de que Deus nos salvará das consequências diversas é pura presunção. Então, é importante que a gente saiba disso, porque ele é misericordioso para se manter fiel na palavra dele, nas promessas dele. Porém, como toda ação, existe uma reação e vai ter ali uma consequência. Terceira lição de Sarah. Deus não aprova a intransigência, exceto contra o pecado. Sarah foi intransigente com Agar. Apesar de ter motivos para se preocupar com o seu comportamento, porém, ao tratá-la com intransigência, esqueceu-se de que tudo aquilo que estava enfrentando tinha acontecido por sua própria sugestão. Ela poderia tratar Agar com firmeza, contudo, não precisava chegar ao ponto de agredi-la fisicamente. Mais tarde, 17 anos depois, novamente se irritou contra ela, expulsando-a do lar juntamente com seu filho, entregando-os aos perigos e incertezas da vida. Não fosse o cuidado de Deus, certamente teriam morrido. Tal comportamento também afetou dolorosamente a seu esposo, o qual, para salvar o seu lar, foi obrigado a se separar do filho que tanto amava. Apesar de que só tomou essa decisão quando Deus lhe prometeu que cuidaria dele. Olha a importância da gente estar sempre, sempre em comunhão com Deus. Porque é nesse momento de aflição, é nesse momento de dor, que a gente precisa buscar ainda mais a presença do Senhor. Porque é assim que Ele vai acalmar o nosso coração, é assim que Ele vai nos dar o direcionamento. Então, o que aconteceu aqui na história? Sarah não aguentou esperar a promessa que era ter um filho. Ela foi lá e pediu para a serva, para a concubina, que diziam na época... Agora que eu vi que eu estou com um filtro aqui que está escrito alguma coisa. Boleto é bom? Ai meu Deus, agora que eu vi que estava escrito isso. Espera aí. Eu nem vi que tinha coisa escrita aqui no filtro. Tá bom, apaixone-se pelo processo. Eu acho que essa frase combina aqui com a live. Vamos deixar essa frase. E aí ela não aguentou esperar. E o que ela fez? Quis agir com as próprias mãos. Achando que agradaria o seu marido. Ela entregou ali o seu marido, né? E o seu sonho e a sua promessa nas mãos de Agar. Que foi lá e teve o filho com Abraão. Só que depois ela não aguentou, não suportou ver esta situação, né? De ver o seu marido tendo um outro filho, com uma outra mulher. E ela acabou maltratando muito Agar e o seu filho. E acabou mandando eles embora. E com certeza isso desagradou muito a Deus, né? Ser intransigente com as pessoas não agrada ao Senhor. Pois Jesus nos ensinou a ser tolerantes com aqueles que erram contra nós. A única intransigência aceita por Deus de nossa parte é aquela aplicada a nós mesmos. Contra nossos pecados. Devemos buscar a ajuda de Deus contra nossas fraquezas. A tal ponto que o pecado deixe de ter o domínio sobre nós. Quarta lição de Sarah. A boa educação forma filhos para a eternidade. Sarah tinha fraquezas e defeitos como todas as mães têm. E cometeu vários erros na vida. Porém no quesito educação do filho, ela pode ser considerada uma mãe bem especial. As virtudes de Sarah influenciaram positivamente a formação do caráter de Isaac. Tornando-o um dos homens mais admiráveis da história bíblica. Como aconteceu com Sarah, nós também temos nossas fraquezas e nossas qualidades. Sendo que estas, com a ajuda de Deus, podem ser desenvolvidas e sabiamente aplicadas na formação do caráter de nossos filhos. Enquanto que aquelas, do mesmo modo, podem ser totalmente vencidas. Não exercendo nenhuma influência para o prejuízo deles. Então, após muitos anos de espera, Deus ainda manteve a tua promessa. E deu a Sarah e Abraão, o filho prometido. E Sarah já era da idade aí de 90 anos. Então, imagina, né? E Abraão, 100 anos. Então, eles zombaram de Deus quando Deus lhe deu essa visão. Porque ela se achou muito velha para a idade dela. E que ela não poderia mais ter filhos nessa idade. Porém, Deus cumpriu a tua promessa. Com certeza, quando Jesus voltar, Sarah encontrará e abraçará outra vez o seu querido filho. E ambos entrarão no reino da glória para viverem eternamente juntos. A mãe que for fiel a Deus e cuidadosa na formação do caráter de seus filhos, com certeza receberá a mesma recompensa. Como mães, nós temos grandes desafios, né? Diariamente. Eu até brinquei esses dias com o meu irmão, que ele gosta muito de aventura, de adrenalina. Eu falei, você quer adrenalina? Seja pai. Ter filhos é uma adrenalina, assim, diária. Cada dia é uma lição diferente. Cada dia, um desafio novo, né? E essa é a importância de nós, como mães, estarmos conectadas com o Senhor. Porque tem momentos que a gente se estressa, né? Tem momentos que a gente se sente, assim, perdida. Fala, Senhor, dai-me paciência. Dai-me sabedoria para lidar com essa situação. E é nesse momento que vem ali a direção. Por isso que é em tudo, em tudo, confie no Senhor. Em tudo, entregue a tua vida ao Senhor. Porque é Ele que vai nos direcionar. É Ele que vai dar o caminho certo. Porque se a gente for pelas nossas emoções, se a gente for pelo conhecimento que a gente tem, ou pelas vivências e experiências que a gente teve, talvez a gente não esteja seguindo o direcionamento de Deus. Então, a gente não tem que ir na nossa mão. A gente não tem que ir na nossa força. Porque isso pode ser muito mais difícil, muito mais doloroso. Entende? E muito mais pesado. E com certeza não é isso que Deus espera de nós. E a quinta lição da vida de Sarah. A fidelidade a Deus gera recompensas. Talvez o maior privilégio desfrutado por Sarah como esposa e como mãe será no céu. Tomar conhecimento de que se comprovou a promessa feita por Deus ao seu esposo quando lhe fez o comando, quando lhe fez o chamado, dizendo Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Sem Deus não somos nada, nem mesmo uma poeira. Verdade, Lu? Verdade. Precisamos entregar tudo a ele, né? Lá no céu, Sarah conhecerá o seu Deus criador e saberá que como homem aqui na terra ele foi descendente seu. Então, gente, olha que grande missão dessa mulher de saber que a partir dela serão abençoadas, seriam abençoadas todas as nações, todas as nações da terra como mãe. Se você for fiel no cumprimento de seus deveres como Sarah foi, certamente receberá também de Deus a recompensa de sua fidelidade e dedicação. Então, essa é a palavra de domingo que eu quis trazer aqui para vocês, as lições aí da vida de Sarah. Para quem quiser ver na íntegra dessa história, ela começa aqui em Gênesis... em Gênesis 18, tá? Em Gênesis 18, quando começa, né? Deus promete um filho a Abraão e aí vai contando aqui toda a história. Mas a gente está fazendo essa série de lives falando um pouquinho aí sobre as mulheres da Bíblia para que nós tenhamos mais esperança, mais fé, mais comunhão, para que nós possamos aprender muito com as histórias da vida da Bíblia. A gente está fazendo essa história da Bíblia. A gente está fazendo essa história da Bíblia. A gente está fazendo essa história da Bíblia. Obrigado.